Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos ao meu canal no YouTube. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma característica essencial para ser um grande investidor. Você quer ser um grande investidor? Então fique ligado, esse vídeo pode te ajudar bastante, tá bom? Vamos lá então? Não se esqueça, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative as notificações e também compartilhe o vídeo com seus amigos e redes sociais. Esse é o meu site, www.vicenteguimarães.com. No meu site você pode conhecer meus cursos online disponíveis e também um pouco mais da minha consultoria em investimentos. Tudo bem? Então vamos lá. Existe uma característica comum a todas as pessoas bem-sucedidas, tá? Sejam investidores, sejam empresários, sejam esportistas, qualquer pessoa bem-sucedida em qualquer área de negócio, tá? Essa característica é a seguinte, é o foco. O foco é uma característica fundamental para você ter sucesso. Eu vejo muitas pessoas que estão começando completamente fora de foco, não sabem o que é mais importante, tá? Então, foco é ter capacidade de entender e priorizar os esforços nos fatores realmente importantes e que geram desempenho. Colégio novo, isso é muito importante. É a capacidade de entender e priorizar os esforços nos fatores realmente importantes que geram desempenho. Todas as pessoas bem-sucedidas têm como característica saber exatamente o foco do seu trabalho, saber direcionar o seu tempo. Pense o seguinte, o tempo é um fator muito limitante, limitado na verdade. O tempo é limitado, você tem que direcionar o seu tempo da melhor forma possível, você tem que otimizar o seu tempo, tá bom? Vamos ver esse vídeo aqui que é bem legal. É isso, tá bom? Sim. E é full agora? Sim. E como agora? É a jar full agora? Sim. Sim, sim. Ajarse. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things your family your friends your health and your passions. E as peças são as outras coisas importantes, o carro, o trabalho, a casa, a casa. O sand é tudo mais, é só a pequena coisa. Agora, se você colocar a peça em um jar primeiro, você não tem mais espaço para as peças ou as golfas. A mesma coisa acontece em vida. Se você spende toda a sua energia e a sua tempo em um pequena coisa, você não tem mais tempo para as coisas importantes que importam para você. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just sand. Yes. Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Muito bacana o vídeo, né? Então, a pergunta que a gente pode fazer, fazendo uma analogia para o mundo dos investimentos, é o seguinte. Em investimentos, quais fatores são as bolas de golfe? Ou seja, o que você tem que priorizar? Você tem que dar mais atenção? O que tem que entrar primeiro no seu pote? Porque o que eu vejo é o seguinte, as pessoas que estão começando, elas geralmente têm um foco errado. Elas se preocupam com coisas que não são as mais importantes para o seu desempenho de longo prazo. Tá bom? Então, eu fiz uma lista aqui, eu vou colocar para vocês aí, tá? Depois vocês podem colocar nos comentários, se tem algum fator que vocês acham também que é prioritário. Pode ficar à vontade para a gente ter um debate. Primeiro fator é o trabalho. O trabalho que gera a sua renda. Seja você um funcionário, seja você um empresário, seja você um profissional liberal, tá? Um funcionário público. É o trabalho que gera o dinheiro. A renda que você vai investir, vai fazer o aporte na sua carteira de investimento. Tá? Então, o foco principal da sua atenção tem que ser no trabalho. Nada de ficar no computador, olhando a cotação de empresa no meio da hora de trabalho, do expediente. Tá bom? Não vai ser mandado embora por conta disso. Tá? Então, fique ligado. Não queime seu filme. Foque no trabalho, foque em ser um profissional cada vez melhor. Gastar menos do que ganha é outra bola de golfe. Você tem que se preocupar muito com isso. Gastar menos do que você ganha. Não adianta você ganhar muito dinheiro se você gasta tudo, tá? E se você gasta menos, procure gastar cada vez menos. Procure aumentar o seu aporte. Terceiro fator é ter paciência e disciplina. De nada adianta você ganhar muito bem, você gastar pouco, você ter muita renda disponível se você perde todo o seu dinheiro seguindo promessas falsas, seguindo promessas de enriquecimento rápido, caindo em contos do vigário. Tá? Então, tenha muita atenção, tenha paciência, tá? Gerar uma carteira de renda passiva demora muito tempo, é mais de 10 anos. Então, não se iluda, tá? Demora muito tempo, exige paciência e também disciplina. Porque ter paciência é fácil, difícil a disciplina de fazer todo dia, todo mês a mesma coisa. Então, tem que ter muita disciplina, tá bom? Então, são três fatores fundamentais. Vamos ao quarto. Quarto fator, estudar muito. Ninguém vai se tornar um mega investidor ou um bom investidor lendo somente um livro ou fazendo somente um cursinho, tá? Você tem que estudar, tem que se aperfeiçoar. Você tem que entender de economia, tem que entender de administração, tem que entender um pouco de contabilidade, tem que entender um pouco de feeling de mercado, que demora, você só pega isso com o tempo, com a experiência, tá? Então, estude bastante, seja cada vez melhor, um investidor melhor. Quinto fator, se dedicar à família e amigos, tá? Ninguém merece ficar enfornado o dia inteiro olhando o computador, olhando uma tela, fazendo contas. Isso não é investimento, tá? Você está investindo para você gerar uma qualidade de vida para você e para a sua família, para você ficar mais tempo com os seus amigos, para ficar mais tempo viajando, passeando. Então, se dedique à família e amigos, tá? Eles são as coisas mais importantes da sua vida, tá bom? Então, são esses cinco fatores aí. Trabalho, gastar menos, ter paciência, ter disciplina, estudar e se dedicar à família e amigos, ok? Os demais fatores ligados ao investimento são pedrinhas e areia. Todo o resto não são tão relevantes assim, tá? Lógico, são importantes, são, mas você vai dedicar menos tempo. Então, vamos voltar à questão do foco, né? Então, o que é o foco errado? O foco errado é isso aí, ó. Você está dedicando 60% do seu tempo para areia e 30% para as pedrinhas. O que é areia e pedrinha? É ficar discutindo se a ação tem tagalong, se a ação é ON ou PN, ou se eu vou comprar a PN ou vou comprar a UNIT, ou se aquele indicador é melhor do que o outro, ou se a ação X é melhor que a ação Y. Gente, isso tudo é pedrinha, isso tudo é areia, tá? O que é importante é a bola de golfe. O foco correto é esse aí, tá? O foco correto é você dedicar 60% do seu tempo aos elementos mais importantes, aos fatores mais importantes, tá? E dedicar menos tempo para areia, tá bom? Então, para você encher o seu pote, você vai botar primeiro os fatores mais importantes, depois os fatores, as pedrinhas são menos importantes e só depois a areia, tá bom? E não se esqueça da cerveja, porque é ela que vai te unir com seus amigos. Não se esqueça nunca dos seus amigos. E aí, Buffett, gostou do vídeo? Bora! Toma uma! É, o Buffett está cada vez mais animadinho, mais saidinho, né gente? Deixa aí o seu joinha, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos em redes sociais. Deixa aí o seu comentário, dúvida, crítica, sugestão. Para você, que fatores que podem ser qualificados como uma bola de golfe? Ou seja, quais fatores são também muito importantes que podem ser priorizados? Muito obrigado! A sua presença no canal é muito importante, tá? Agradeço muito a sua presença aqui. Até a próxima!